Salve nerds galera, no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades, aquele quadro onde a gente explora ao máximo o universo rico e vasto de One Piece, né? E cara, hoje a gente vai dar uma viajada na maionese porque a gente vai se questionar aqui se o Don Krieg conseguiria se tornar o Yonkou. Será que ele já estava perto de ser o Yonkou já naquela época do Arco do Baratie? Que aliás eu trouxe, né? Já tem um tempinho já sobre esse arco. Então, sem maiores enrolações, vamos lá viajar na maionese. Vamos começar primeiramente falando sobre o que é os Piratas Krieg, né? É uma frota pirata gigantesca e eles, cara, eles rodaram East Blue inteira. Sério, eles rodaram aquela região de East Blue inteira. E assim, já começamos aqui a ver uma coisa bem interessante que é tamanho, né? Como eu falei lá no vídeo do Uruf, que aliás é um dos primeiros vídeos dessa playlist aqui, né? Cara, pra você ser Yonkou é imprescindível que você tenha pessoas seguindo você. Você é um imperador do mar, você é uma pessoa imponente, de respeito ou de medo, né? E você tem que passar essa sensação de que você é um cara sinistraço, tá ligado? Em uma região, em uma dada região. E acontece justamente que o Don Krieg, ele tinha isso, né? Pelo menos ali em East Blue, ele era uma grande ameaça pra região. Tanto que os Piratas que seguiam ele não seguiam tanto por respeito. Alguns eram, seguiam por respeito, como é o caso do Ginn, por exemplo. Mas a maioria do bando dele tem medo do Krieg. Eles querem ficar perto do Krieg porque é melhor do que ficar do outro lado da história, tá ligado? Então o Don Krieg, ele tem essa imponência que é um misto ali de medo barra respeito. E assim, ele é bastante temido em East Blue. Ele era bastante temido em East Blue. Principalmente por causa do seu arsenal venenoso, né? Principalmente aquele tiro, o MH-5, que era capaz, é dito na obra, que ele é capaz de dizimar vilas inteiras com aquele gás venenoso. Era um gás extremamente perigoso que inalou. Você praticamente morreu se não tiver um atendimento médico ali rápido, né? Você já era. Então, assim, ele tinha realmente um... Vamos dizer assim... Ele impunha respeito e medo nas pessoas em volta dele, né? Falando rapidinho sobre números, ele tinha uma quantidade gigantesca de pessoas do lado dele. Já que ele tinha uma frota estimada em 50 navios. Olha só, o cara tinha 50 navios do lado dele. E só, assim, de soldados, de piratas ali, juntando ali todos os navios, dava mais de 5 mil pessoas. 5 mil soldados, 5 mil piratas, prontos pra partir pra cima de qualquer um que tentasse se opor ao Don Krieg. Tudo bem, como eu falei aí lá naquele resumão do arco do Baratie, a maioria era inútil? Era, mas é um número muito grande. E vale ressaltar também a estratégia que o Don Krieg usava para subjulgar os seus inimigos. Ele não só se baseava em números pra derrotar as pessoas. Don Krieg jogava extremamente sujo pra subjulgar os inimigos. E aqui nós temos duas coisas que ele fazia com certa frequência. A primeira, e a mais conhecida, é usar o seu arsenal venenoso. Principalmente o MH5, que era um gás extremamente letal. Mas também tinha uma outra questão que ele fazia também, uma outra jogatina suja ali. Que era basicamente fingir que ele tá perdendo. Saca? Aí ele chegava num lugar. Ah, eu me rendo, vocês são muito perigosos, né? Eu não vou lutar contra vocês. Quando ele era, entre aspas, cercado, aí é quando o bicho pegava, né? Quando ele realmente mostrava as garras dele. E destraçalhava as pessoas com aquela armadura sem estraça que ele tinha. E o gás venenoso. E fora o bando gigantesco. Então, assim, ele era bastante ardiloso, sabe? Era um estrategista. E, cara, ele é muito inteligente. O que ajudaria bastante nele a se tornar um Yonkou. O que poderia ir contra essa situação? Primeiramente, é importante falar que apesar do Don Krieg ser muito temido em St. Blue. É, ele nunca teve um território em St. Blue, né? Ele nunca teve sequer um território na vida. E, assim, não foi por falta de oportunidade. Porque ele poderia ter tomado boa parte de St. Blue de assalto. Ele tinha potencial pra fazer isso. Ele, tecnicamente, chegou a querer fazer isso. Só que ele só saqueava os locais por onde ele passava, né? Ele podia ter tomado ali aquelas tribos, aqueles reinos de assalto. Mas, não. Ele preferiu só pilhar mesmo e meter o pé, né? E matar quem tava no caminho. E, o que acontece, né? Se ele fosse para a grande linha, eu imagino que seria, assim... Se ele voltasse, no caso, né? Porque ele já tinha ido e apanhou pro Mihawk. Mas, se ele tivesse retornado pra aquela região... Ou ainda, se ele tivesse passado pelo Mihawk... Moral que não tivesse tretado, né? Com o Dom Krieg. Pode ser que o Dom Krieg tivesse aí, cara... Alguma chance de se tornar, realmente, uma frota mais poderosa, né? Os piratas Krieg seriam mais poderosos. E, assim, dá pra perceber isso... Quando a gente analisa a própria grande linha, né? Os locais ali são diferentes. Você tem piratas mais poderosos. Que poderiam entrar para o bando do Dom Krieg. Essas pessoas trariam mais experiência sobre a grande linha em si. Então, também seria... Isso iria aumentar muito, vamos dizer assim... A vantagem tática que o Dom Krieg tanto gosta de utilizar, né? E, é claro... Pô... Daí pra frente, não seria muito complicado para o Dom Krieg tomar de assalto alguma região, né? Principalmente algumas regiões ali da grande linha que são bastante remotas, né? Sobre o Novo Mundo... Eu acredito que o Dom Krieg não deveria pisar lá. Eu acho que ele nunca teve potencial, de fato, pra chegar no Novo Mundo. Provavelmente, boa parte da galera dele morreria só de passar por Sabaori. Sinceramente, eu acho que ali... Eles podiam até ficar em Sabaori e conseguir mergulhar o navio. Tá ligado? Passar pela região ali dos Tritões e tal. Agora... Chegou no Novo Mundo... Ih! A casa caiu, mano. Aí eu realmente acredito que ele não estava naquele nível. Mas nada impede que ele começasse toda a história dele ali de Yonkou em outras regiões, né? Como a própria grande linha. Ele tinha o potencial de dominar a grande linha inteira, se ele quisesse. E, é claro, o St. Blue, que ficou à merced dele, né? Claramente, o St. Blue não tinha como segurar esse cara. Então, se ele quisesse ali, pelo menos a maior parte de St. Blue cairia fácil. Assim, nas mãos do Dom Krieg. Não tinha muito o que fazer ali, né? Provavelmente, a Marinha teria que designar pessoas de outras regiões. Como, sei lá... O... O... Como é que fala? Os Almirantes teriam que ir lá lidar com o Dom Krieg em algum momento. Talvez, alguns caras ali, tipo... O Garp. O próprio Garp teria que ir lá pessoalmente lidar com essa situação. E, assim... Dava pra ele fazer realmente um Yonkou, tá ligado? Talvez não aquele super Yonkou. Mas, ele já estava ali, mais ou menos, parecido, né? Ele só não tinha poder, de fato. Mas, em questão, assim, de números e de potencial... Ele realmente já era pra ser um Yonkou há bastante tempo, né? Só que, não deu. E, vale ressaltar que, apesar dele ter todo esse potencial histórico aí... Dom Krieg sumiu nos anais da história de One Piece, né? Vale deixar isso aqui ressaltado que aconteceu bastante isso aí no... Com a galera lá do início da história de One Piece, né? A galera lá dos inimigos de St. Blue... Meio que ficaram pra trás a maioria, tá bom? Mas, enfim... Espero que vocês tenham gostado aí dessa viagem na maionese, né? Vocês acham aí que o Dom Krieg realmente poderia ser o Yonkou, de fato? Você acha que ele tinha alguma chance real de fazer isso? Ou você imaginaria que fosse? Comenta aí os comentários que são de vocês. Se inscrevam, compartilhem, deem uma moral no Padrim. Fale comigo no Discord. Valeu, nerds! Fui! 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 Fui!